Entre artistas, encontro entre trios. Ontem teve um encontro desses lá no Campo Grande. Claudinha Leite passava no Trio Sem Cordas e o Holodum estava no nosso estúdio lá da TV Bahia. Vamos ver como é que foi esse encontro? Essa gente é quem vem dizer que tem mais dança Os ricos são me da bonafia Eu desigualando todo o campo da dança o rata-plan O picão que fica no desemboltar A pressão, a primeira missa Deixa o batom que não vai mais soltar Alô, Claudinha Leite, vem! Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, oh lá lá Avisa lá que Claudinha chegou Avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Chega mais tarde, oié Eu estou com Claudinha da Bahia É denominado de vulcão O pés do frio é com os quatro campos do mundo Chegando com esse gom Nossa gente é quem nem diz, é quem mais dança Os gringos sofreram na folia Claudinha que hoje volta a puxar o largadinho Aqui no Circuito Barrondina A segunda desfila hoje Quatro e meia da tarde ao desfile dela Logo depois do camaleão A primeira vista O peixe do batom Que não vai mais soltar A expressão do rosto Joga pra cima, avisa lá, avisa lá